Vamos conversar com o João Vieira Neto, fala João, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, Diego, muito boa tarde, tudo bem por aí? Tudo certo, vamos falar também sobre o Papa Francisco, a gente já noticiou que ele foi operado, como é que está o estado de saúde do Papa? Olha, notícias positivas, viu Diego? Acabamos de acompanhar uma coletiva com o cirurgião que liderou essa cirurgia bastante importante do Papa Francisco, aliás, é o mesmo cirurgião, esse que aparece nas imagens, que já fez a última operação do Papa Francisco também no intestino em 2021, ou seja, é a segunda cirurgia em questão de dois anos, até menos que isso, porque foi em julho de 2021. Ele deu notícias animadoras dizendo que o Papa Francisco, que passou por anestesia geral, já está acordado, está bem e está alerta, inclusive já brincou dizendo para o médico e aí, doutor, quando a gente faz a terceira cirurgia? Essas foram as palavras do doutor aí que aparece na imagem do Band News TV, mas dizendo também, tomando bastante cuidado para falar sobre a recuperação do Papa Francisco. A princípio, ele ficaria por mais sete dias em repouso, não sabemos se exatamente no hospital durante essa próxima semana, mas essa seria a previsão inicial. Mesmo assim, por já ter 86 anos, o Papa Francisco, claro, o quadro dele requer muito mais cuidados. Então, os médicos ainda estão bastante cautelosos, mas deram essa previsão de cinco, sete dias para o Papa voltar a atuar como líder, de fato, da Igreja Católica. Mesmo assim, o Vaticano já tinha informado mais cedo que a agenda do Papa Francisco, a agenda oficial, está suspensa pelo menos até o dia 18 de maio, ou seja, teríamos aí mais 11 dias para ele se recuperar plenamente ou quase plenamente. Essas são imagens do Papa Francisco chegando ao hospital durante a manhã de hoje. Essa informação surgiu poucas horas antes dessa chegada do Papa Francisco, porque ele chegou ontem, inclusive mostramos aqui no Band News TV, chegou a fazer exames aparentemente de rotina, mas não estava muito bem explicado e aí hoje o Vaticano informou que ele teria que passar por essa cirurgia para corrigir uma hérnia que estava ali junto com algumas aderências no intestino do Papa Francisco, mas ele responde bem ao tratamento, pelo menos até esse momento. E claro que a gente vai acompanhando tudo o que acontecer daqui para frente para atualizar você aí em casa e trazer as boas notícias. Esperamos, claro, que o Papa Francisco se recupere bem, né Diego? Verdade. Daqui a duas semanas ele tem um encontro marcado com o presidente brasileiro, com o presidente Lula. Daqui a exatamente duas semanas, é a quarta-feira, dia 21. Vamos acompanhar se ele consegue se recuperar bem. Esperamos que sim, tem tempo aí suficiente. Torcemos todos para que o Papa se recupere, né João? Exatamente, Diego. E é um histórico grande até de problemas de saúde, né? A gente vai colocar na tela, para o pessoal aí em casa ter uma noção, uma arte para mostrar quais foram os problemas de saúde na vida, de maneira geral, do Papa Francisco, mas principalmente desde que ele assumiu a liderança da Igreja Católica. Aí, por exemplo, você vê em 1957, há muitas décadas atrás, ele tinha apenas 21 anos, ele passou por um procedimento também importante de retirada de parte do pulmão direito, porque ele tinha sido diagnosticado com uma pneumonia grave, algo que aconteceu também há pouco tempo, que a gente já vai falar para você. Então, foi um procedimento bastante importante, que até hoje, claro, gera repercussões. E aí, pulando bem para frente, já em dezembro de 2020, ele como Papa, ele começou a sofrer com dores no ciático, no nervo ciático, desde então vem sofrendo bastante com problemas na mobilidade. Em julho de 2021, ou seja, meses depois, aí ele passou pela primeira cirurgia no intestino, que possivelmente poderia também ter ligação com a cirurgia atual, nesse surgimento dessa hérnia, mas ele se recuperou muito bem. Em fevereiro de 2022, ele chegou a cancelar um evento também por problemas aí da mobilidade, por problemas, por dores no joelho. E também em maio, em 5 de maio de 2022, para a gente ser mais exato, ele foi visto pela primeira vez em uma cadeira de rodas, uma cena que virou bastante comum, não apenas nas cadeiras de rodas, mas também com a ajuda de andadores, de muletas, para facilitar ali o dia a dia do Papa Francisco. E temos uma última parte, já falando de um passado mais recente, em março, ou seja, há cerca de três meses, ele chegou a ser internado para tratar uma pneumonia, não tão grave, aparentemente, como a que ele teve, que tirou o pulmão, mas passou cinco dias no hospital. Em maio, ou seja, dez dias mais ou menos, no fim de maio, dez dias atrás, ele cancelou audiências por causa de um quadro de febre e agora temos essa cirurgia no intestino, mas aparentemente as coisas vão seguindo de uma maneira positiva. Diego? Diego?